Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje estou aqui para falar sobre metas. Bom gente, primeira coisa, feliz ano novo, um ótimo 2017 para vocês. Se você não está assistindo esse vídeo no começo de 2017, está assistindo muito depois, não tem problema, tudo de bom para você também. E eu quero agradecer a cada um de vocês que me assiste, a cada um de vocês que está inscrito aqui no canal, que me segue, comenta, curte as minhas coisas, me segue em todas as outras redes sociais. Eu agradeço muito, no fundo do meu coração, porque sem vocês aí, do outro lado da telinha, eu não estaria aqui fazendo mais vídeos, não estaria aqui tendo mais de 50 mil inscritos no canal, enfim, toda a minha gratidão para vocês aí, tá legal? Bom, chega de falar, vamos direto ao ponto. Eu estou aqui para falar de uma coisa muito falada no começo de cada ano, né? Que é metas, traçar metas para o ano. E isso, gente, é fundamental, tá? Primeiramente, eu quero falar para vocês, que vocês têm que pegar uma folha de papel interno, pega aí, uma folha de papel interno, divida no meio, de um lado vocês vão colocar agradecimentos, sim, agradecimentos pelo que você já conquistou nesse ano que passou, o que você conseguiu de bênçãos e tudo, porque é muito importante essa parte de agradecimento. Eu não vou falar sobre essas coisas de agradecimento, vou focar mais nas metas, tá? E do outro lado da folha, vocês vão colocar metas, ok? Então, vamos lá. A primeira coisa que vocês vão fazer é colocar metas a longo prazo. Como, por exemplo, A, juntar dinheiro para comprar um carro novo. Comprar o meu apartamento. Emagrecer, sei lá, 20 quilos, que é uma coisa a longo prazo, não é uma coisa do dia para a noite. Gente, são exemplos, tá? Às vezes você quer comprar um apartamento e o teu dinheiro vai comprar amanhã, né? Mas eu estou falando de uma pessoa aí que está juntando dinheiro ainda, e não tem o dinheiro suficiente, enfim. Então, primeiro, estabeleça metas a longo prazo. Segundo ponto. Faça um tracinho e escreva. Para atingir metas a longo prazo, preciso de dois pontos. Vocês vão estabelecer pequenas metas para você atingir suas grandes metas. Porque grandes metas levam tempo, gente. Grandes metas, imagina uma ilha, a grande meta sua é uma ilha grande. Bem grande. Tá aqui a sua ilha grande. Para você chegar nessa sua ilha grande, você vai precisar de pequenas ilhazinhas no mar para chegar até a sua ilha grandona ali. Então, estabeleça suas pequenas metas. Como, por exemplo, quero emagrecer 20 quilos, ilha grande. E minhas pequenas? Ah, nesse mês de janeiro eu vou conseguir emagrecer pelo menos 2 quilos. Ou, neste mês de janeiro eu vou entrar na academia. Ou, vou procurar uma nutricionista para começar a minha reeducação alimentar. Entenderam? Suas pequenas metas têm que ser smarts, tá? Os americanos falam. O que é smarts? Primeiro ponto, o S. Specific. Específica. Ou seja, não deixe sua meta generalizada. Seja bem específico. Vou perder 2 quilos. Outro ponto do smart. M, measurable. O que significa isso? Mensurável. Então, por exemplo, não coloca lá em janeiro, agora vou perder peso. Ponto. Não. Coloque o número. Número. Por exemplo, quero emagrecer 2 quilos em janeiro. O A do smart. Action. Ou seja, quais ações que eu vou fazer. A ação em si. Tipo, entrar na academia, fazer mais exercício. Enfim. Põe a ação. A ação do babado, gente. O R do smart. Realistic. Ou seja, seja uma meta real. Não venha com coisas milagrosas, gente. Às vezes acontece coisa milagrosa, mas não é assim, né? Né? Não. Ou seja, por exemplo, não adianta colocar, agora em janeiro eu vou economizar 10 mil reais. Só que eu tenho um salário de 2. Como que você vai conseguir juntar 10 mil reais, gente? A não ser que você venda alguma coisa, sei lá, tenha algum outro plano. É uma meta que não vai acontecer, gente. Então, coloque metas reais. E que sejam fáceis de atingir. Porque se você não atingir essa meta em janeiro, você vai se frustrar e a sua frustração vai te desmotivar a continuar realizando suas metas ao longo do ano. Então, coloque pequenas metas. Então, assim, por exemplo, ah, vou pôr 1 quilo pra eu perder em janeiro. Se eu perder 2, eu vou estar no lucro. E aí eu vou ficar mais feliz, eu vou ficar mais motivada ainda pra continuar me crescendo ao longo do ano. Entenderam? O T do SMART, time it, ou seja, coloque um tempo pra se realizar essa meta. Por exemplo, um mês, daqui um mês eu quero estar com menos de 2 quilos. Daqui dois meses eu quero estar com tantos quilos. Põe a, estabeleça o tempo, gente. SMART, e o Szinho do final, é o self-determine. Ou seja, é uma coisa que eu, Priscila, determinei pra minha vida. É uma meta que eu determinei. Não foi minha mãe, não foi meu pai, não foi meu irmão. Eu estabeleci essa meta. Por que tem que ser uma meta sua? Você aí que está escrevendo no seu papelzinho. Por quê? Coisas que são vindas da gente, do nosso interior, são muito mais fáceis de se tornar em realidade. Tá, gente? Coisas que as outras pessoas vão falar e as outras pessoas vão querer que você faça, vai ser muito mais difícil. Outro ponto muito importante, você realizou todos, você fez esse papel bonitinho, tudo, coloque aí embaixo, escreva. Se eu falhar, não tem problema. Falhar é uma coisa humana. Nós temos o direito de errar e de falhar. O que você tem que pôr em mente é, se eu cair, eu vou me levantar, vou me reerguer e vou continuar, vou persistir. Não é por um tombinho que você não vai continuar fazendo as suas coisas. E seja sempre positivo, positiva. Então, coloque metas positivas, eu vou conseguir tal coisa. Nunca coloque não, 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 coisas negativas. Tá legal, gente? Eu espero muito que vocês tenham aproveitado as dicas que eu dei aqui hoje. Façam isso, façam o seu papelzinho, que vocês vão ver que vocês vão conseguir e que vai dar tudo certo nesse ano maravilhoso. Tá legal? Se você gostou, dá um joinha, dá um curtir aqui embaixo, inscreva-se no meu canal, na minha fotinha aqui no canto e apertem o sininho que o YouTube sempre vai te avisar a cada vídeo meu novo que sair aqui no canal. Curta e me sigam nas redes sociais que aparecem aí na telinha e vocês vão saber de várias outras novidades e acabam vendo um pouquinho da minha rostina. Será que vocês vão ver aí eu realizando minhas metas? Tá bom, gente? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.